Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Tchá, 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 tchá Eu sou quatro novinha jogando o bumbum Tchá, 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 tchá Ela é experiente, ela senta, prende, ela senta, ela prende E prende, e vai surto, e coloca na frente O neg é que tá mandando, é o menino experiente Ela senta, prende, ela senta, ela prende E vai surto, e coloca na frente E prende, e vai surto, e coloca na frente Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu vô Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Eu sou quatro novinhas jogando bumbum Eu sou quatro novinhas jogando bumbum Tchá, 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 tchá Deu mundo na vara, tchá, tchá Tchá, 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 tchá